Bem-vindo à página no YouTube da Final Fantasy IX Brasil, que Hinoboru Sakaguchi e Nobuematsu nos abençoe. É um prazer tê-lo conosco. Com essa versão da Steam traduzida pelo nosso administrador Amarante, a.k.a. The Kai Saiko, Felipe, e com o mod feito pelo Muguri, de todos os backgrounds do jogo, assim melhorando as imagens do jogo, pois a versão da Steam, o chão é 180p, possibilita você ter a melhor experiência atual em gráficos de Final Fantasy IX. Os fãs fazendo mais do que a Square, como sempre. Final Fantasy IX é o melhor da franquia, pois consegue juntar tudo o que tem de melhor da série em só um jogo, mas sendo rico em músicas, personagens, mapas, histórias, mundos, minigames, vive, movimentação, cores, design, luzes, sombras, câmeras, ações, vive, conversações, sidequests, ensina a viver. São tantas qualidades que eu poderia passar dias falando sobre algo de tanta qualidade que foi feito em menos de um ano. A experiência de Final Fantasy IX é única e te transforma como ser humano.